Muito bem, seja bem-vindo à gravação, do começo ao fim do vídeo. Uma vida olha para El Felipe, que está do meu lado dando risada, e a todos vocês que são bem-vindos. Os malucos gringos vão olhar isso aqui, que espanhol porcaria da pega. Estou usando o Camtasia para gravar a tela aqui para vocês e vou mostrar para vocês como é que eu gravo o vídeo do começo ao fim. Temos um evento do workshop aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar esse workshop aqui, se fosse um texto grande eu poderia vir aqui no Word, vou colar aqui, vou colocar ali todos os detalhes maiúsculos, porque a gente tem a preocupação com o mobile. Vamos recortar aqui, eu vou fazer um pouco rápido, se você achar que está rápido você pode voltar a filmar depois e acompanhar melhor. Eu tenho aqui dentro dessa pasta vários vídeos e imagens que eu vou usar para edição. Temos esse framelapse aqui que a gente pode colocar ele indo e voltando. Vai ser uma das filmagens que eles vão colocar aqui. O que a gente vai fazer então? Eu vou colocar logo de início, vou abrir o Sony Vegas aqui. Abrindo o Sony Vegas! É o seu projeto antigo, se você não viu, vou deixar o vídeo aí no canal, você vai procurar lá no final do vídeo, você deve achar. Olha como é que ele funciona aqui, vamos voltar aqui. Olha lá, olha. Você é do outro lado? Opa! Se você não viu esse vídeo, é um projeto antigo aí, vai lá no canal que está lá o vídeo, beleza? Vamos dar agora um novo, vou vir aqui em File, New. Se é em 30 frames eu deixo em 30 mesmo. Suponhamos que eu tivesse gravado em 60. Deixava em 60, mas como eu gravei em 30, deixo em 30. Beleza, eu tenho um novo projeto limpo aqui. E aí a gente vai pegar o vídeo e vai jogar aqui, opa não, aqui não, aqui no Sony Vegas. Deixa eu minimizar aqui o Camtasia. Vamos lá de novo, peguei o vídeo que eu quero no início, joga aqui dentro. Soltei ele aqui dentro. Como ele é um frame-lapse, não tem áudio, está vendo? Ele vai ficar assim mesmo. O que eu vou fazer agora com esse frame-lapse? Eu posso vir aqui e colocar alguns efeitos nele se eu quiser. Sei lá, vamos colocar aqui um efeito legal, Felipe. O que você acha para o frame-lapse aí, para iniciar? Onde abrir, fechar. Onde... Vamos ver qual efeito a gente coloca. Vamos ver esse aqui como é que fica. Vamos soltar aqui para ver. Vamos ver. Vamos play aqui. Meio travando aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Eu vou colocar alto aqui. Frame-lapse pesado, vai gravado em 4K. O bicho vai sofrer para renderizar, velho. Legal. Não gostei. Também não. Eu ia falar, velho. Não gostei desse efeito. Ah, tá. A gente está esquecendo a principal parte aqui. Vamos clicar em Save aqui, ó. Nesse disquetezinho. Vamos colar aqui, né? Workshop Seagate. Salvar. Beleza, já tem um projeto salvo. Eu só não curti o efeito de início. Se bem que é um frame-lapse, né? Não dá para colocar muito efeito. O que a gente pode fazer? Você pode ver que aqui é a filmagem final, ó. Como eu não cheguei, sei lá, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde que começou o evento, para pegar todo mundo entrando, o ideal seria isso, né? Você pegar a primeira filmagem. Mas a gente é fácil de resolver. A gente só vem aqui, ó. Viu com o direito. Reverte. Reverse. Aí vai aparecer assim para você, ó. Todo mundo voltando. Se o computador der conta de dar o preview, né? Vamos lá. Vamos mudar aqui no preview aqui. Vamos colocar alto. Vai ficar bem ruim a imagem, mas vai dar para ter uma noção. Esse frame aqui, a gente não vai colocar ele, ó. Ok? Eu tirando a câmera. O último frame vai ser esse aqui, ó. Ó. Vai mexendo no ponteiro do teclado aqui para a direita e esquerda, você vai controlando isso. Vou clicar aqui para cortar. O que ele fez? Ele reverteu o vídeo. Em vez das pessoas estarem saindo, elas vão estar entrando. De ré, mas vão estar entrando e sentando. Pelo menos era isso que o vídeo era para rodar, né? O meu computador também não está ajudando hoje. Mesmo em draft, ainda está muito ruim para visualizar. Tá vendo como é que está travando tudo? Ó. Tem que esperar um pouquinho ele renderizar. Algum anunciante aí, alguém que estiver vendo aí, que estiver doar uma placa de vídeo para mim, mais decente. Ó. Não está dando para ver, mas a ideia é essa. Que ele reverte, que faça o reverso da imagem. Ó. Todo mundo voltando seus postos. E deu aqui uns 14 segundos. Ficou muito grande para a introdução de um vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço aqui, ó. Principalmente um pedaço que está tremido. Como ele não está dando certo ali, ó. Vamos rodar assim, ó. Ó. Vamos ver uma parte que ele deu uma tremida aqui. Essa parte que deu uma tremida, ele está com 5 segundos, ó. Ó. A gente vai usar essa imagem aqui, só que reversa. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar aquela parte tremida, que é a parte dos 5 segundos aqui, ó. Ó. Está vendo que está tremendo a imagem? Bem aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Posso cortar. Vamos ver aqui o início. Ó. Está vendo? Esses 15 segundos aqui. Vamos ver aqui. Onde que ele mostra o tempo embaixo aqui? Está meio bugado esse tempo. Aqui, mostrou. Ó. Um segundo de vídeo, eu vou cortar no início já. As pessoas não tinham saída ainda. Se eu rodar frame a frame aqui, ele vai mostrar. Vamos lá. Vamos iniciar aqui. Ó. Aqui ele está invertendo, ó. Como você pode acompanhar aqui, ó. As pessoas agora, elas vão entrar. Só que é o contrário, ó. Ó. Entrando, entrando. Então, eu vou cortar aqui, que eu quero... Aqui, ó. Eu quero daqui em diante. Perfeito, reversa. E no final do vídeo, eu coloco ele normal, sem ser reverso. Jogo aqui. Ó. Pode notar que já tem algumas pessoas ali. De repente, vai chegar aquela multidão entrando, ó. E todo mundo toma seus postos. Pra assistir a palestra do Workshop Seagate. Ó. Aqui, borrou a imagem, ó. Já corta também, né. Joga fora. Esse vídeo vai ficar grande pra cá. Mas vocês estão achando que é fácil, né. É só chegar lá, jogou no San Vegas e pronto, né. Espera só um minutinho. Voltando aqui agora, vamos escolher uma trilha sonora pra colocar no fundo. Eu tenho algumas aqui. Vamos colocar aqui músicas de fundo. Hum... O que que eu coloco de música de fundo pra começar? É... Não. Hum... Legalzinho. Porque vai tá todo mundo correndo bem rápido pra voltar pro evento. A gente pode colocar essa parte aqui, ó. A gente pode colocar essa parte aqui, então. Então vem aqui. Jogou. Vamos colocar o trecho que começa a batida da música aqui, ó. Aqui é mais ou menos por aqui. Baixar. Ó. Então... Vamos começar assim... Oh, desculpa aí, Felipe. Vamos começar assim. Vou cortar bem aqui. Tá vendo que ele dá o pico bem aqui no áudio, ó. Cortei aqui. Cortei aqui. Celular não para de tocar essa porcaria aqui. Joguei pra cá. Pra não estourar o ouvido das pessoas, eu consigo colocar aqui em 10. Fica um som aceitável, entendeu? Entrou aqui, ó. Vai tá rolando um frame-lapse, ó. Vamos aqui. Deixa eu salvar o projeto, né. Vai que dá algum erro. Ó. É uma pena que o frame-lapse não tá dando conta de rodar, velho. Se não, não daria o canal, ó. Vamos ver em draft aqui. Se a gente conseguir colocar ele em full se ele roda. Vamos ver. Ele não dá conta. É muito, velho. 4K é foda, velho. Tem que fazer uns time-lapse mesmo com a resolução menor. Mas a ideia é essa. Que todo mundo vai tá procurando seus postos aqui, tá vendo? Voltando, ó. Tá vendo? Eu tô adiantando o vídeo e tá todo mundo voltando pra suas cadeiras. Todo mundo voltou aqui já. E aqui, eu vou fazer uma subida no áudio, ó. Pra o áudio já não vir de uma vez. E aqui eu vou fazer uma descida nele, ó. Ó. Tá vendo? Aqui a música vai começar a tocar, tá, ó. Ó. A galera vai andando, ó. E quando acabar o efeito deles voltando, já vai abaixar o áudio. Ó, viu? Aqui eu já vou colocar outra música, já. Porque aqui eu vou colocar o quê? O cara já ministrando a palestra. Que é esse vídeo aqui, ó. Fiz umas perguntas pra ele. Essa parte a gente corta. Ó. Vamos colocar aqui, então. Esses erros a gente corta tudinho aqui agora, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que tem com a faixa preta aqui? A gente vai clicar com o direito. Vem em propriedades. Mais vídeo aqui. E vai esticar a imagem. Tá vendo? E o que a gente vai fazer aqui agora? Essas partes que ficaram tremidas e erradas. Ó. A gente corta tudo, ó. No caso, ela vai começar daqui, ó. Ó. Esse, então, a gente pode tirar também. A gente já pode colocar logo no que é preciso. Pra você não tomar muito do seu tempo. O tempo das pessoas é muito valioso pra ficar perdido no... Então, 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 então. Aí, isso aqui a gente pode até colocar aqui, mesclar aqui, ó. Um no outro. Porque vai dar a introdução um no outro já, ó. É uma pena que ele não tá conseguindo renderizar isso aqui pra vocês ver melhor. Mas é mais ou menos isso aqui que vai ficar, ó. Vou tirar um pouquinho menos, ó. A galera sentou e já apareceu lá, ó. Vamos voltar aqui, ó. A galera sentou, ó. Ah, agora já tá renderizando, tá vendo? Ó, ó. Ó. O vídeo vai iniciar assim. Sem ninguém. Vamos voltar aqui. Ó. E, de repente, a galera vem, pá. Vai ficar um negócio meio esquisito esse sentando de ré. Vai, mas tem problema, ó. E nota que tem, ó. Tremeu aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cortar essa parte aqui. Que tremeu. Vamos tirar ela. Essa parte tremida. É a mágica da edição, meu amigo. Você pode tirar as partes cagadas do seu vídeo todinho. Ó. Tremeu, ó. Vamos ver. Mas sabe por que que tremeu isso aqui? Tava meio fora de rumo, né? Eu falei, vou colocar no rumo. Enquanto isso, o vídeozão rolava. Aí, cagou a filmagem, ó. Ó. Tremeu. Aqui já voltou ao normal. Então, a gente corta aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Ainda tá balançando ainda essa parada. Ó. Tremeu de novo. A gente vai lá e corta. A boa da edição é isso. Tudo que você fez de errado, você vem e corrige aqui na pós-produção, ó. Ó. Tremida. Flotou normal. Cortamos o frame. Mete pra cá. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Beleza. 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 Voltou. Ó. Tremeu de novo aqui. E tremeu bonito aqui, tá? O que que a gente faz? Corrige. Ó. E já voltou ao normal. Então, eu vou lá e corto de novo. É, meu amigo. Se você achou que era um vídeo de edição fácil, é igual que a gente passa aí produzindo conteúdo pra vocês, né? Você acha que é fácil, né? Jogou aqui. Ó. Pronto. Legal. Ó. Embaçou de novo. Peraí. Pegou uma parte que ele deu uma embaçada. Tá vendo o tempo de recurso que dá pra fazer num simples vídeo? E aqui, ó. O final do vídeo já não é mais o final, ó. Tá vendo? Agora a gente vai e corta de novo aqui. Faz o mesmo esquema pra terminar massivo a parada. E aqui já vai entrar o outro vídeo. Pra ficar um negócio mais interessante, a gente pode colocar uma introdução aqui entre um e outro. Vamos ver o que a gente pode colocar de legal aqui. De efeito. Só da folha aqui até que ficou legal. Vamos ver como é que fica no final. Você pode escolher se você pode jogar de um lado ou jogar do outro. Eu vou jogar desse lado aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Não, não ficou legal. Não curti o efeito. Se eu emendar vai ficar melhor. Vamos ver. Vamos ver. A galera sentou e já iniciau a pergunta. Ó. Ó. Notem. A minha voz ficou legal. Dá pra ouvir bem, ó. O áudio dele tá baixo. Então o áudio dele, daqui pra frente, eu vou fazer outro corte. E vou consertar o áudio dele. A gente vem aqui. Um dia que aumenta aqui. O áudio dele tá aqui. O áudio dele tá aqui, ó. Vamos aumentar aqui o ganho de volume dele. Esse desse. Vamos lá. O áudio dele tá aqui, ó. A gente tem que tomar um cuidado com isso aqui, ó. Pra não estourar essa parte aqui, ó. E eu acabei de aprender outro recurso massa, ó. Se você clica, ele para de estourar, ó. Ó. Tá estourada a parada. Ó, agora dá pra ouvir de boa o áudio dele, ó. Agora eu consigo ouvir o áudio dele, legal, ó. Beleza. Ouvir o áudio dele. Vamos avançar, avançar. Vamos ver se tem mais pra frente tá legal. Ó. E agora, a gente vai trabalhar na finalização. Mas primeiro eu vou voltar no início, né, Cleonazio. Vou voltar aqui no começo e vamos ver se ele conseguiu já renderizar aqui pra gente poder estudar o vídeo. Vamos avançar aqui frame a frame. A musiquinha tá rolando no fundo. Ó. Nota que tá vazio. O mesmo vídeo que eu finalizei, eu posso usar ele no começo. Ó a galera voltando ali, tá vendo? Eles vão sentar de ré, mas vão lotar o... Como é o nome desse laboratório? Não é um... Estúdio? Não, mesmo. Como é que é? Auditório. Vão lotar esse auditório, tá vendo? Ó. Nesses frames aqui, ó. Não tem ninguém. Tá bem vaziozão. E nesses outros frames aqui, eles já estão voltando, ó. Pra sentar no lugar. É um recurso que você pode usar, ó. Vem aqui todo mundo, pá. Todo mundo tomando seus posts e tal. Ó. Aqui já tem uma galera, já. Ó. Continua andando, continua andando. Ó, já. Sentou todo mundo. No que começa... Tá todo mundo nos apostos aqui sentado. Já começa. Ó, tá vendo? Bem macio, bem suave mesmo. E o auge também, ó. Da música, ó. Ó. Vamos rodar do início aqui, ó. O computador não vai conseguir renderizar tudo, mas dá pra ter uma base, ó. Tocou. Vamos lá. Ó, perfeito. Show de bola. Lembrando que esse vídeo também vai estar aí para vocês assistirem depois, a palestra na íntegra. Se vocês quiserem assistir, já vai estar editado e vocês vão ver como é que foi criada ela. E outro lembrete também, esse tipo de edição que está sendo usada aqui você pode usar para muitas outras coisas. Então, vamos pegar o mesmo vídeo do timelapse lá da galera saindo, indo embora, pá, de boa. E a gente vai colocar ela no final da filmagem agora. Só que a gente vai colocar ela normal, agora eu vou colocar sem efeito reversos, entendeu? Porque aqui, ó, ó, deu uma embaçada. Eu vou usar o vídeo a partir daqui. Deleto aqui. Coloquei. Ó. Aqui eu coloquei a câmera para filmar, deu outra embaçada, peraí que eu estava ajustando, ajustando, ajustando. Aí, ajustou. Então eu vou e corto esse... Opa. Cliquei no lugar de corte errado. Tem que clicar nesse aqui, ó. Cliquei nele. Tá vendo que está marcado aqui, ó? Ó, estando marcado aqui, eu venho e clico aqui, deleto essa parte e junto para cá. E ele vai começar aqui. Aqui eu posso fazer o meu esquema, juntar um no outro, ó. Que aí ele vai terminar naturalmente, ó. Vamos ver só o final aqui, como é que ficou, o que ele falou. Ó. Novamente a questão do tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, ó. Só até obrigado está ótimo já, ó. Beleza? Até aqui está ótimo, ó. O tempo das pessoas é muito valioso para você ficar enrolando ela com coisas inúteis. Então, jogou aqui, ó. E já começou o timelapse ali, ó. Da galera saindo, ó. Agora a galera saindo. Ó. O computador não dá conta de rodar todos os frames, mas beleza. Dá para ter uma base mais ou menos que quer. Depois de renderizado, você consegue assistir de boa, sem nenhum tipo de travamento. Beleza, foi embora a galera. Aqui, ó. Esses últimos frames parece que tem eu aqui recolhendo a câmera. A gente corta também, ó. Até aqui já está ótimo, já, ó. Cortei aqui. Pá. Já era. Ó. Galera saindo. É uma pena que o computador não dá conta de rodar tudo, mas dá para ter uma ideia, né, ó. Da galera saindo, tá vendo? Bem bacana. Ó. Essas tremidas, essas coisas que a imagem deu, a gente pode cortar tudo. Como é frame-lapse, é muitas fotos batidas, essas fotos que ficaram embaçadas, a gente corta tudo, entendeu? Ó. Cortou. Cortou aqui. Beleza. Aí continua o vídeo. Ó, embaçou de novo, a gente vai lá. Corta esse frame embaçado de novo. Ó. Cortou. Cortou. Cortou de novo, fica embaçado esse frame. Ó. Outro frame embaçado aqui, a gente corta de novo. Ó. Daqui para cá, embaçado. Cortamos. Vamos ver se tem mais algum frame embaçado por aqui. Ó, embaçou. Bem na hora que estava regulando a câmera, a gente pode ter deixado a câmera fixa, pô. Do jeito que estava, estava bom. Mas não, tem que ir lá mexer na câmera, né? Tem que fucear na câmera. Deve ter deixado ela quietinha. Ó. Embaçou de novo aqui, ó. Então, esses frames que estão embaçados, a gente pode cortar tudo, que não vai fazer diferença. Como é um frame-lapse, é tudo muito rápido, entendeu? Esse vídeo aqui de, sei lá, levou uma meia hora para o pessoal sair, deu, sei lá, 5, 15 segundos de vídeo. É uma coisa muito rápida o frame-lapse. Ele junta muitas fotos para fazer um vídeo de um, tipo, uma hora de filmagem, faz um minuto de filmagem de frame-lapse, entendeu? Ó. Embaçado, vai também, vai embora. Toda parte que está estragada, você vai cortando, pô. Ó, outro frame cagado aqui, ó. Então, vamos cortar essa porcaria aqui. Não vai deixar frame estragado aqui, não. Eu acho que eu cortei o contrário. Dá o Ctrl Z, se você está na dúvida. Ó, aqui está embaçado. Quando eu jogo com o próximo, já está bom, então, tirar dessa parte, ó. Ó. Vamos juntando aqui, porque já está muito separado. Juntei aqui. Juntei. Juntei. E a gente tem que colocar uma música para o final, né? Felipe, tem alguma sugestão de música para o final? Deixa eu ver. Pensando, ó. Aí aqui a gente já vai vendo se os frames ficou legal, ó. Eu vou apertando para frente, para trás do teclado. Ó. Para frente, para frente, para frente. Legal, legal, legal. Ó. A galera saindo. A galera saindo, tal. Beleza. A galera que está saindo. Tem um frame cagado aqui ainda, perdido no meio. Vou tirar ele aqui, ó. Joguei para cá. Beleza. Beleza. A galera saiu tudinho. A galera saiu tudinho. Só ficou os professores ali no final, ali, tal. E... Aqui, pode até cortar aqui, porque o final parece que foi tudo do mesmo jeito, ó. Dá para cortar essa parte aqui, ó. O vídeo fica um pouco menor ainda. E... Beleza. Basicamente é isso. Agora vamos escolher uma música para o fim. Para encerrar o vídeo. Que música seria, gente? Fora o E... Vamos ver aqui. Muito alto. Não! 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 É uma música de despedida aqui. Como é que eu coloco? Tem que ser uma música rápida, né? É, a gente pode colocar essa. Fica legal. Beleza. Vamos colocar essa aqui de final. Porque é um frame-lapse, é rápido. Então faz sentido que seja uma música também um pouco agitada. Apesar de ser um final. Cadê essa aqui? Claro que a gente vai colocar a melhor parte dela. Joga o áudio aqui. A música, no caso, né? Abaixo do volume para instalar os timpings de todo mundo que a gente está assistindo. O volume 10 aqui está massa. Vamos ver aqui para frente. Ó. E a gente pode fazer melhor ainda. Vamos criar um track que você já vai entender o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer isso, ó. Vou cortar aqui. Essa aqui é nova, tá, Felipe? Vou enfiar uma track de áudio aqui. Por que eu enfio uma track de áudio embaixo? Porque eu não vou usar isso aqui. Eu vou mesclar embaixo aqui, ó. O que eu vou fazer? Antes de acabar o vídeo, eu já vou dar uma leve intro do que da música está por vindo. Para não ficar muito forçado, eu jogo um fade aqui nele aqui, ó. Tipo um degradêzinho. E o que eu vou fazer aqui, ó. O cara está terminando em dar a palestra aqui, ó. Já vai entrar na música, ó. Já vai começar, ó. Só que não bateu o tempo ainda. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um fade aqui, ó. Ó. Só que notem, a música está começando antes do cara falar aqui. Então eu tenho que vir aqui, ó. Para começar esse fade, ó. Ó. Só que eu posso começar melhor. A música vai aumentar aqui, ó. Vamos ver. Eu venho e corto aqui, então. E meto o fade mais para cá. Para a batida da música começar mesmo, quando começar o time lápis, né. É uma coisa meio difícil e complexa de você acertar o ponto, mas... Ó. Eu quero que esse pum, esse pico de áudio, comece junto com o frame lápis. Então vamos acertar ele aqui. Vamos descobrir onde está primeiro. Ó. Primeiro a batida dele está aqui, ó. Ó. Complexo pra caramba, né, velho? Se você gosta de caprichar na edição, meu amigo, essa é a sua vez. O que eu vou fazer aqui? Eu já sei que a batida dele está aqui. Ó. O meu time lápis começa aqui, ó. E a batida do... Depois está aqui, ó. Tum. Então eu vou fazer um corte aqui. Ó. Faço um corte aqui. Joga essa música aqui para dentro. Venho para cá. Abaixo o volume dessa aqui, quase no mínimo. E vou subindo ela aqui, ó. Para acompanhar. Espera aí. Cadê? Deixa eu baixar um pouquinho mais. Vamos ver como é que fica aqui. Ó. Perfeito, ó. Porque quando começou o time lápis aqui, a gente pode até tirar esse efeito de fade aqui, ó. Para começar a batida junto, ó. Ó. Olha que legal, ó. Tá vendo, ó. Começa aqui, ó. Ó. Quando ele jogar no time lápis, ele já dá o pico de áudio, entendeu? Porque aqui, ó. A música começa bem... Quando ele faz esse tum, eu já jogo o time lápis aqui, ó. Eu posso até subir um pouquinho mais aqui ainda, ó. Para dar um fade menor. Tá vendo? Tá vendo? Perfeito. E o mesmo esquema para sair aqui, ó. Jogo aqui. Fecho. Aí, para finalizar, eu vou baixando aqui, ó. Para ele dar aquele efeito de acabar. De fade. O que ele coloca aqui para acabar? Feito uma sugestão, hein? Para acabar o vídeo. O que mete um, sei lá, um quebra-cabeça, um giro de peão, uma folha. Folha não. Aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui? É. Esse. Esse aqui. Então tá. Vamos meter aqui no final. Aparece a todos. Pau. Olha. Vamos rodar na frame, porque o computador não está dando conta de rodar. E olá. Ficou legal. Acabou. Ó. E olha o áudio, como ele ficou. Ouve o áudio, né? Viu? Acabou. E como todos os vídeos meus, né? Eu tenho um vídeo aqui para finalizar. Me inscreva-se aqui. Para a pessoa não esquecer. As pessoas assistem, tem a amnésia da parada. Ah, era para se inscrever? Ah, era para curtir? Não, eu gravei um vídeo de uma hora. Trabalheira desgramada para nada. Só porque eu não tinha nada para fazer. Eu falei, vou fazer um vídeo aqui de uma hora. Beleza. Lembrando, ó. Tá vendo que a imagem está... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar o CTRL Z. Tá vendo essas bordas pretas aqui, ó? O Felipe aprendeu-se da pior forma, né? Nossa, pior. Não é possível. O pior de tudo é isso. Se você vir aqui, ó. E arrastar... Olha a bosta que vira, ó. O que ele faz com o vídeo, tá vendo? Ele começa a cagar o vídeo. Você não consegue manobrar o vídeo. Ó, ó. Tá vendo? Ó. Ele começa a diminuir o vídeo. Suponhamos que eu quisesse colocar o vídeo aqui nesse canto aqui, ó. Beleza. Eu vou arrastar aqui. Falei a sentido. Ele ir para o canto, né? Mas, ó. Ó o que ele começa a fazer com o vídeo. Ó lá. Ó. Ele corta o vídeo todinho. Eu não consigo, ó. Tá vendo? Para cima e para baixo eu não consigo manobrar ele. Ó. Não vai, ó. O que eu tenho que fazer? Vou aqui, ó. Clico no direito. Propriedades. E vou em... Maintain... Aspect rate. Maint... Maintain. Maintain aspect rate. Rátio. Rátio, deve ser. Beleza. Aqui eu posso fazer o que eu quiser agora, ó. Esticar, voltar. Posso fazer o que eu quiser. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui nas cagadas que eu fiz. Vai voltar aqui o tamanho. Provavelmente vai ter que voltar. Eu vou ter que esticar do jeito que estava antes. Mas agora ele responde. Joguei aqui. E você controla tudo. Algo de errado não está certo. Joguei aqui. Ó. Só que ele não está aspect rate. Vou clicar aqui em propriedades. E vou marcar a opção aqui. Ele vai esticar sozinho, ó. Viu? E aqui eu posso puxar no zoom e ver se está tudo certo, ó. Está batendo. Bateu. Vou ver aqui do ladinho aqui. Isso. Perfeito. Então vamos dar mais uma checada no vídeo, que é sempre bom, né? Antes de finalizar o seu serviço. O vídeo vai começar assim. Ah, é. Esse ponteiro aqui é muito importante também. Esse amarelo aqui. Até onde você vai querer que renderize o seu vídeo, ó. Cliquei aqui. Ó. Joguei para o canto, ó. Aqui é o limite do vídeo. Do início do vídeo, ó. Início. E aqui é o fim do vídeo, ó. Perfeito. Vamos dar um play. Vai travar tudo porque não está conseguindo renderizar. Não tem placa de vídeo suficiente. Tem que comprar uma placa de vídeo. A pobreza bater na porta. Aqui já vai rodar de boa. Minha voz está beleza aqui. A gente já regulou. O áudio meu está bem alto, beleza? O dele está abaixo. A gente aumentou aqui, corrigindo. Ele, descobri que a Seagate não mexe com o cartão SD. Só com HDs e tal, de notch e de PC. Ó. Fiz uma pergunta também para ele daqui a 10 anos como é que ele via Seagate. Se você quiser ver esse vídeo na íntegra, depois que eu renderizar aqui, você vai assistir lá no final do vídeo. Ó. E o finalzinho do vídeo, ó. E agora, a galera indo embora. O mesmo vídeo que a gente usou para a galera entrar, a gente mandou para ir embora. E veio, tal, 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 tal. E... Já entrou no outro vídeo aqui, ó. Lembrando que essas partes aqui do framelapse não estão rodando beleza, porque o vídeo não está renderizado. Depois que estiver renderizado, meu amigo, já era. Vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito. Eu vou mostrar para vocês depois do vídeo como é que ele ficou renderizado. Vou renderizar ele aqui para vocês agora. Eu mostrei para o programa aqui até aqui que eu quero. Aqui renderize, tá vendo? Você clica e segura aqui, ó. E aqui é o início. E agora vamos renderizar ele. Deixa eu salvar o projeto, precisa para ter certeza, né? Vamos em File, Save. Vamos em Render aqui. Aqui é o grande macete, ó. Eu deixei no Windows Media Player 11, né? WMV. E ele é um 1080x30. Se ele fosse 1080x60, eu clicava aqui em construir template, em vídeo e mudaria aqui, ó. Para 60 frames. Os vídeos com o dronezão estão sendo feitos tudo em 60 frames. Então tem que chavear para cá, ó. Então ele vai chavear em 30. Não vai fazer aquele efeito macio da curva. Beleza? Deixei em 1080x30 que eu quero. Render. E agora, meu amigo, só esperar, né? Meia hora. Eu posso mexer, meter uma adição depois nessa parte aqui, para acelerar o render. Nossa, que computador rápido. Gente. Nossa. Eu posso vir aqui, cadê o áudio? 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 Fale every day to overcome, despite you Wake up, wake up Tired of hearing excuses you're making Future is set, it is mine for the taking Spending a lifetime living on me I need to wake up 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 I need to wake up